Vamos de mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alespe de hoje. Vamos falar agora com o Leonardo Camata, que é especialista em segurança da informação. Ele nos fala sobre segurança digital no Brasil e o caso do Superior Tribunal de Justiça, que foi alvo de um ataque feito por hacker na última semana. Boa tarde, Leonardo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Leonardo, os ataques hackers, como que atingiu o STJ, são possíveis de prever ou evitar? E como eles são possíveis? Olha, definitivamente eles são possíveis de serem evitados. Então, hoje você tem uma série de tecnologias de proteção de segurança que ajudam a você mitigar o risco de sofrer um ataque desse. E você também tem a maneira como a rede, como a arquitetura da tecnologia dentro desses órgãos e também empresas são construídos de forma a você conseguir garantir um padrão de segurança alto. É lógico que não existe 100% de segurança quando a gente fala de tecnologia da informação. Então, você hoje tem maneira, sim, de mitigar, de evitar que isso aconteça ou de, pelo menos, reduzir o dano caso venha a acontecer. Então, acredito que, no caso do STJ, houve a exploração de vulnerabilidades que haviam dentro do ambiente e, com isso, o atacante conseguiu criptografar os sistemas, os servidores do órgão, disponibilizando isso para a população e para os próprios advogados também, gerando esse impacto todo. Leonardo, a segurança cibernética no Brasil está atrasada em relação a outros países ou a gente está em um bom patamar? Olha, eu diria que, em termos de tecnologia, não tem atraso, né? Porque a mesma tecnologia que outros países vão ter, o Brasil também tem à disposição, tá? O que, eventualmente, no Brasil está um pouco mais atrasado em relação a países que já estão mais acostumados a trabalhar nesse tipo de problema é a questão cultural, né? Então, você ainda vê no Brasil empresas, organismos públicos, né? Que ele ainda tem uma cultura de segurança que não é, vamos dizer assim, a mais avançada, né? Ou aquele tipo de gestor que trata a segurança como opcional, né? É algo que você pode prescindir, né? Ou é algo que você consegue contornar. Quando, na verdade, hoje em dia, os negócios cada vez mais migrando para a internet, sendo digitalizados, né? A segurança, ela deixou de ser alguma coisa que é opcional e que você pode, de repente, não fazer um investimento nesse setor e tornou-se primordial, tá? Justamente porque você, uma vez na internet, você está acessível para o mundo inteiro. E esse tipo de ataque, ele é cada vez mais comum, né? É uma maneira que os hackers, né? Os criminosos digitais, eles tentam monetizar o conhecimento deles, né? Então, vai lá, criptografa e, na sequência, pede um resgate, por exemplo, né? Como, possivelmente, é o caso aí do STJ, né? E o caso de diversas outras empresas ao redor do mundo aí que, se a gente for olhar a retrospectiva aí desse ano, passaram por esse tipo de problema, né? Tiveram sistemas criptografados, né? Então, tem empresas aí que a gente tem conhecimento de que pagaram cifras na casa de 10 milhões de dólares para poder liberar a criptografia dos seus sistemas. Tem prefeituras que estão sofrendo com isso, não só no Brasil, né? Mas também no mundo, né? Então, na Flórida, houve um condado que pagou 600 mil dólares para poder ter a chave de descriptografia. Então, isso é uma coisa que é cada vez mais comum e você vê quadrilhas que são especializadas nesse tipo de ataque, né? Não é uma coisa de um hacker lá sozinho, né? Na verdade, essas quadrilhas, elas são profissionais em fazer isso, né? Porque um ataque desses também são várias etapas, né? Não é uma coisa que acontece durante um curto período de tempo, né? Ou que é feito de imediato, né? Na verdade, um ataque como esse do STJ, ele provavelmente levou algum tempo para que houvesse um planejamento, para que ele fosse, ocorresse de maneira eficaz do ponto de vista do hacker. Leonardo, esses ataques, eles podem impactar na segurança da informação, né? Então, como que a população percebe esse impacto? E, por outro lado, vocês profissionais de tecnologia, como que é o impacto para vocês no sentido de aprendizado mesmo, de se redescobrir aí com um evento como esse de um ataque hacker? Tá, vamos lá. A primeira parte da sua pergunta, né? Qual que é o impacto para a população, né? Normalmente, para a população, seja o ataque em um órgão público, como é o caso do STJ, ou prefeituras ao redor do Brasil, né? Outros organismos públicos, ou empresas privadas, tá? Então, os clientes, eles vão ser impactados, normalmente, com a indisponibilidade de algum serviço, tá? Então, a gente teve, por exemplo, um ataque contra a Garmin, que é uma empresa de rastreamento, né? Fabrica aqueles relógios que o pessoal usa para correr. Também tem aeronaves que usam os sistemas da Garmin para poder fazer a localização via GPS. Então, o que os clientes sentiram de impacto foi, justamente, a ausência do serviço, né? Você não consegue continuar com a prestação do serviço porque os sistemas estão todos travados, né? No setor público, é a mesma coisa. Então, no caso do STJ, né? O impacto para a população imediato, né? É a ausência da prestação do serviço, né? Uma vez que você perde a capacidade de trabalhar, né? Os sistemas estão criptografados, os servidores estão criptografados. Então, esse é o impacto imediato para a população, tá? Para a área de TI, é um aprendizado constante, né? A segurança da informação é uma coisa que evolui e, à medida que novas aplicações vão sendo criadas, né? Você aumenta o nível de criticidade delas. Então, hoje em dia, praticamente, a gente não tem mais papel. Então, no caso dos processos lá do STJ, eles já haviam passado por um processo de digitalização, né? Então, as consultas de processos já são online. Não tem mais papel, né? Você assina o processo com certificado digital, né? Então, a assinatura também é digital já. E aí, o que acontece é que o grau de criticidade nesse tipo de ambiente, ele aumenta muito. Porque, uma vez que você está indisponível, né? Você, às vezes, não tem como uma contingência voltar para o papel, voltar para um processo manual. Você está 100% digitalizado. E o caso da TI é esse. É um aprendizado constante, né? Você tem, do outro lado, profissionais, né? Vamos dizer assim, criminosos digitais. Eles não são amadores, né? Eles são profissionais nisso que eles estão fazendo, né? E, do lado de cá, né? Vamos colocar as empresas que atuam para proteger esses ambientes. Precisam ter profissionais também que estão evoluindo constantemente, né? A gente vê uma tendência muito forte na criação de laboratórios de tecnologia para que haja pesquisa mesmo, né? Que a gente consiga se antecipar a esse tipo de evento, né? Com a maior taxa de sucesso possível. Agora, doutor, as instituições financeiras também podem ser alvos, né? E, geralmente, são alvos desses ataques. A população deve se preocupar com a segurança dos seus dados bancários? Com certeza, né? Com certeza. As instituições financeiras, elas são alvo de diversos outros tipos de ataque que um STJ, por exemplo, não é, né? O STJ, ele vai ser alvo de um ataque desse de ransomware, aonde um grupo criminoso vai solicitar uma determinada quantidade de dinheiro, né? Que vai ser pago em uma moeda digital, como, por exemplo, o Bitcoin, né? E para por aí, vamos colocar assim, né? O banco, não. O banco, ele está suscetível a esse tipo de problema, né? Os atacantes, né? O ransomware e tal, mas a própria informação do banco, ela já tem o valor dela, né? Um cartão de crédito, né? Os dados bancários das pessoas. Se você tem acesso a isso, né? Eu não preciso exigir um resgate para eu monetizar o ataque, né? Se eu estou atacando uma instituição bancária e eu consigo extrair de dentro dela uma lista de cartão de crédito, eu, para monetizar o meu ataque, eu não preciso voltar no banco. Você pode ir direto na Deep Web, por exemplo, e vender essa lista de cartão de crédito para outros criminosos que vão cometer outros tipos de fraude com essas informações, né? Então, o banco, ele é um alvo muito mais atraente, né? Sob todos os aspectos do ponto de vista de fraude, tá? Não só as fraudes que envolvem a criptografia de dados, né? O vazamento de dados, mas as fraudes mesmo, puramente bancárias lá, né? O cara que coloca, por exemplo, um hardware no caixa eletrônico para tentar copiar alguma informação do seu cartão de crédito, né? E coisas do gênero. Então, o banco, sem dúvida, ele vai ser um alvo prioritário, digamos assim, né? Quando a gente fala de crime digital. Leonardo, a gente sabe que tem muito... A gente tem agora, no momento, bancos digitais que já nasceram no ambiente digital e temos os bancos tradicionais. Tem uma diferença aí com relação a essa questão da vulnerabilidade dos dados ou ambos estão sujeitos da mesma forma aí a um ataque de uma quadrilha como essa, como você mencionou? Olha, eu diria que ambos estão sujeitos, né? Porque os bancos digitais que estão sendo criados, né? As fintechs, digamos assim, né? Elas têm os aplicativos dela, né? Que estão na web, né? Que você vai instalar no seu celular. E, da mesma maneira, os bancos tradicionais também têm, né? Os bancos tradicionais, eles têm, lógico que uma infraestrutura muito maior de agência, né? De uma gama de serviços que, às vezes, uma fintech ela não vai conseguir prover. A gente pode pegar, por exemplo, um caso aí da Nubank, que começou lá com cartão de crédito, depois abriu conta bancária, agora vem o Pix, né? Uma série de outras questões. Mas que, do ponto de vista digital, a presença deles na internet é muito parecida. Hoje em dia, se você é cliente de um banco tradicional, um Santander, um Itaú, seja lá o que for, provavelmente você usa o seu banco muito mais via internet do que via agência, né? Eu, por exemplo, praticamente não piso dentro da agência. E, então, em termos de área possível para ser atacada de um banco, seja ele uma fintech, seja ele um banco tradicional, eu acredito que todos os dois são passíveis de serem atacados da mesma maneira e com um impacto muito parecido, né? do ponto de vista de consequência para a população, né? Para o cliente desse banco. Leonardo, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alespe de hoje. Até uma próxima oportunidade da gente falar mais sobre esse assunto. Ok, eu que agradeço a oportunidade. A gente permanece à disposição. Um abraço. Obrigada, Leonardo.